12 horas e 15 minutinhos, você que está aí do outro lado, Procon e IPEM realizaram hoje fiscalizações dos postos de gasolina aí da capital, para ver preço, ver se a gasolina está ok, quem vai trazer informação para a gente é Maritana Santos aqui na tela. Olá Maritana. Marcia, o Procon e o IPEM estão fiscalizando postos de combustíveis na capital. A ação começou no dia 2 de janeiro e de lá para cá, 300 postos já foram fiscalizados. Destes, 21 foram reprovados, como explica o diretor-presidente do IPEM, Márcio André. As principais irregularidades encontradas foram vazamento nas bombas e aí existe um risco de explosão muito grande. Encontramos lacres violados, ou seja, nos pontos irregulares da bomba, o IPEM fixa um lacre de segurança que não pode ser violado. Encontramos problemas com as informações obrigatórias, ou seja, dígito queimado, o consumidor não consegue verificar o que ele está pagando, a quantidade de combustível que ele está pagando, até quantidade menor de combustível. Marcia, em relação aos preços, não há uma tabela estipulada, mas o Procon está fiscalizando se eles não estão abusivos, como explica Janaína Salles, diretora do Procon Amazonas. Os preços praticados na capital, em dezembro de 2014, segundo a Agência Nacional de Petróleo, era de 3,27. Houve um aumento, uma autorização de um aumento, que gira em torno de 22 centavos para a refinaria, e esses preços vêm sendo repassados até chegar no varejo. Não há um preço e é interessante que os postos nem mantenham preços iguais, sob pena de estar praticando a cartelização. A partir da segunda quinzena de fevereiro, serão fiscalizados os postos do interior e também postos flutuantes. No total, serão fiscalizados 2.500 pontos de abastecimentos. Eu volto com você no estúdio, Marcia. Obrigada, Maritana Santos. Sabe quando é que um posto me ganha? Quando o frentista vira para mim e fala, olha ali o relógio, senhora, está zerado. Eu digo isso até porque eu já fui vítima de uma tentativa de furto, porque é furto, né? Eu estar lá abastecendo, o contador estava com 10 reais lá contado já, e o caboclo enfiou a bomba no meu tanque de gasolina a partir de 10 reais. Quando eu olhei, foi, Ivã, acredite em mim, lá no Japií, foi, no tanque do meu carro, né? Obviamente, o pessoal já pira aqui. E olha só, e não foi só isso não, fica com troco, abastece errado. Eu acho que antes de mais nada, o empresário tem que treinar o seu servidor, o seu funcionário, para ser honesto, ser correto. Porque não tem coisa mais triste do que a gente abastecer num posto de gasolina e a gente ver que está sendo enganado. Em qualquer lugar, né? São 12 horas e 18 minutos, você que está aí do outro lado, muito obrigada pela sua audiência. É o que eu estou pensando, Ivã, agora? Não? Hã? Não é não? Está aqui já. Vamos lá, você que está aí do outro lado, são 12 horas e 18 minutos. Pegue o seu caderninho com as suas anotações. Pegue o seu caderninho e pegue o seu telefone, porque está no ar o Segredo do Cofre. E ligue para 3307-3954, o seu telefone para contato, para participar aqui do Segredo do Cofre, que o Ivã Nascimento sabe qual é o segredo, Carlinhos sabe e eu também sei. Porque eu chego aqui é cedo para ficar testando esse copo, para poder aprender. Acho que sim, vocês são mesmo. Vamos lá, você que está aí do outro lado. Aqui dentro tem um celular, não é isso? Com oferecimento da Bruno Celular, que fica ali na rua Leu Vigil do Coelho. Tem assistência técnica especializada para as marcas Nokia, iPhone, Samsung. Tudo isso aí muito bem especializado com assistência técnica especializada, pessoal capacitado. E o orçamento é grátis. Olha só que legal. A Bruno Celular fica na rua Leu Vigil do Coelho. Não perde tempo não. Vai lá na Bruno Celular, que aqui tem um Samsung S4, esperando por você que está aí do outro lado, viu? É iPhone, Motorola, Nokia e Sony. Orçamento grátis. Vamos lá. Você que está aí do outro lado vai participar conosco. 3307-3954. A gente vai lá para Cidade 9. Não se esqueça de atender, animada para ganhar dica. Atenção que eu vou dizer alô. Alô. Oi. Alô. Alô. Desligou? Caiu, Zius. Vamos sair da Cidade 9, vamos lá para Santa Telvina. Alô. 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 Se alguém está respondendo. Alô. Oi. Oi. Com quem eu estou falando? A Eucilene. A Eucilene? É. Baixa o volume do televisor, Eucilene, por favor, para não dar microfonia. E me diga quatro números. Vai lá. Um. Diga-me quatro números. Um. Três. Meia dúzia? Três. Três. Um, três. Cinco. Cinco. Mais um número. Sete. E o número sete. Atenção, será que a Eucilene acertou lá de Santa Telvina? Não acertou. Já tentaram arrumar esse foco. Vamos lá que a participante da Cidade Nova, a telespectadora da Cidade Nova está na linha. Eu quero um alô animado para ganhar dica. Alô. Alô. Oi. Oi. Oi, alô, Cidade Nova. Fala comigo. Alguém apoiou nesse alô, viu? Alguém apoiou. Vamos lá, você que tem doutorado, NIC 3307-3954, para participar do Segredo do Cofre. Aqui dentro tem um S4 Samsung da Bruno Celular, que tem assistência técnica especializada, com orçamento grátis para os telefones iPhone, Samsung, Nogia e também faz atendimento aí para tablet, hein? Vamos lá para o São Raimundo. Alô. Alô. Oi, com quem eu falo? Renato Tiranduba. Não entendi nada, diretor. Pessoal do lado não entende com a ligação boa, imagina com a ligação ruim. Como é teu nome? Meu nome é Renato Tiranduba. É Tiranduba. Vamos lá, me diz, para o nome de Tiranduba. Uhul. Uhul. Merece uma dica, diretor. Dá uma dica rapidinho aí para a Iranduba. Começa com o número 3. Ele já disse isso, viu? Começa com o número 3. São quatro números, dois, dois, não se repete. E não tem o número 8. Vai lá, que é contigo. 32. 32. 4, 9. 4, 9. Errou. Errou, mas muito obrigada pela audiência. Iranduba. Olha só que show de bola. Adoro quando Iranduba. Rio Preta Eva, Cacau, liga para a gente. Olha só, minha gente, a gente vai agora falar um pouquinho mais de carnaval. Sabe que essa semana vai ser a semana toda da folia, né? E a gente vai falar sobre esporte e carnaval. Olha só que legal. É um grupo que está trazendo muita folia associada à prática de esporte. Olha só, a gente vai ver agora aqui na tela. Um bloco de carnaval diferente. Com a intenção de aproximar o público do esporte, esse grupo resolveu criar o Carna Slack. A intenção maior do evento é fazer esse treino com o tema de carnaval, onde a gente vem fantasiado. E para a sociedade ver o esporte, porque o esporte já chama atenção. E a gente fantasiado aí que chama atenção mais ainda. No bloco, muita música, brincadeira e diversão. De pirata à super mulher, até Mário e Luíde. Esses dois amigos decidiram fazer homenagem à turma do Chaves. O Chaves, praticamente na infância de todo mundo, foi um herói no humor, né? E até hoje, ainda é, né? Mesmo após sua morte, mas todo mundo, desde os velhos, os mais novos, os adolescentes, ainda curta o Chaves. Na verdade, eu nem via de Chiquinha. Foram os meus amigos que pegaram, fizeram experimentar. E na hora que eu saí do provador, todo mundo, ah, ficou igual, ficou igual. Aí eu resolvi vir. A prática do Slack Lining começou em Manaus há três anos. O esporte exige muita atenção. Afinal de contas, andar sobre uma fita não é tarefa fácil. Me desestressa. Também é um bem-estar para quem não gosta de estar trancado na academia, para quem prefere fazer esporte a céu aberto. Sem bebidas, o único desequilíbrio por aqui é durante a travessia de um ponto a outro. Show! Viu só? Ah, isso é curtição também, minha gente. Tá pensando que curtição é só bebida? Curtição é só encher a lata lá? Não, vai pra folia, se diverte outro dia, acorda cedo aí e vai praticar o esporte para manter o corpo saudável, a mente legal. Legal. São 12h24, a gente encerra o programa da Comunidade, mas amanhã tem mais. Boa tarde, gente. Até amanhã. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri